Posso pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai poder me amedrontar, irei lutar, vamos esvendar. Olá minha gente, venho trazendo mais uma vez, o Valioursoft e o Universo. Dessa vez vou jogar online. Se vocês quiserem, me convidar pra jogar o meu mid que é esse daqui. O meu primeiro adversário é o Shia Igor. Esse vai apanhar feito um condenado, o Shia bom é o Shia morto. Como de costume, eu escolhi o Chills, imagina se fosse o Itachi. Começamos, vou me distanciar pra carregar a energia. Pronto, terminei, ele se transformou naquela outra desgraça que eu não sei. Toma essa seu Shia filho da mãe. Usa o poder do Flash aí, esse poder não tem nada a ver com o Chills mas deixa quieto. Olha o cara me tacando a espada. Essa série de golpes foi tão forte que bugou o jogo. Olha mais uma série de espancamento. Se o Shia Igor estiver me assistindo agora me perdoe. Me transformei no Tio Doura e ele se transformou em um demônio com asas. Alguém liga pro exorcista. Essa batalha tá ficando muito apelativa. Ativei a técnica que dá super velocidade e ele ativou o modo saco de pancadas. Olha o satanás se transformando de novo. Demônio pro completo. Lá vou eu. Mais espancamento que tá pouco. Ai! Vai tomar umas pivocadas pra ter juízo moleque. Me respeita que eu sou do tempo. Que passada mutantes na recorso. Essa luta já tá no papo. Só mais uns petelecos e o mato Igor. Ganhei. Sim, é um fracassando. O meu próximo oponente será o Lorac. Esse nome me lembrou o filme que eu assisti. Começamos e... Ei! Volta aqui. Ai! Toma essa bicuda seu saco de fezes. Vou até me transformar na estatueta do Oscar. Você sabe que a parada fica feia quando isso acontece. Ah vai a merda. Eu ia finalizar o cara. E ele sai da partida. Já deu.